Então eles estão aqui, estarão indo embora e enfim O livro do Brandon é desse tamanho, eu tenho dois e eles não vão caber aqui Então eu não sei o que fazer, então o que eu estou pensando? Oi amigos, tudo bom? Aqui é a Ana e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar organizando meus livros Me desfazendo de alguns e escrevendo todos que eu tenho Deu pra entender? Mas eu já vou explicar pra vocês direito o que vai acontecer nesse vídeo Porque é um vídeo, gente, que vai ter três etapas, que nem eu falei pra vocês antes E cada etapa vai ser gravada num dia diferente porque eu estou super cansada E daí inclusive eu preciso explicar pra vocês porque eu comecei a gravar esse vídeo estando super cansada Gente, ninguém perguntou, mas deixa eu falar Se você acompanha os vlogs aqui do canal, você sabe que os últimos dias eu estou meio assim, né, tudo bom E daí por conta disso eu não estou dormindo muito bem, então eu estou muito cansada E daí por conta disso hoje eu acordei um pouco mais cedo, mais cedo que o normal Pra me cansar hoje, pra ver se eu consigo dormir bem essa noite pelo menos Então eu resolvi já começar a fazer o primeiro passo desse processo hoje Para me cansar e fazer eu dormir bem Mas enfim, explicar pra vocês o que vai acontecer aqui hoje O primeiro grande passo desse vídeo é tirar das estantes livros que eu não quero mais Vocês estão vendo uma estante só aqui, mas eu tenho quatro estantes Essa, uma pequena atrás de mim e duas ali do lado E eu quero fazer uma limpa nelas porque de tempos e tempos eu sempre vou tirando livros que eu não quero mais E daí eu vou tirar esses livros, vou mostrar pra vocês os livros que eu não quero mais Explicar porquê, às vezes não vai ter nem história Às vezes é só o livro que eu ganhei, tipo, há muitos séculos e ficou aqui na minha estante Mas aí eu vou mostrar pra vocês E esses livros eu vou doar pra biblioteca aqui da minha cidade Eu já tinha feito isso uma vez, uma vez eu doei lá pra minha escola antiga lá do Ensino Fundamental E eu tenho aqui em casa uns livros que eu separei ano passado pra doar na biblioteca E até hoje eu não fui lá Então eu vou aproveitar pra fazer esse novo apanhado de livros Que daí eu já mostro pra vocês E daí eu levo lá pra biblioteca E daí depois que eu separar esses livros, daí eu vou poder organizar a estante E daí vocês vão ver o que eu quero fazer Porque eu nem sei o que eu quero fazer na verdade Mas eu preciso organizar porque, por exemplo, eu recebo livros de editoras E daí eu tenho uma das prateleiras ali, na minha outra estante Que são livros só de autores brasileiros Só que daí vai chegando o livro de editora E por aquela prateleira estar cheia, eu vou jogando nessa de trás Não dá pra ver, mas tem mais livros embaixo E livros ali em cima, porque aqui é só BTS Mas daí eu só vou jogando ali E eu acabei, tipo, misturando E eu quero deixar todos os brasileiros juntos Então eu preciso separar esses livros Recentemente eu ando recebendo também vários livros de autores japoneses Então eu quero deixar eles juntos também E houve aí uma confusão nos meus livros Às vezes eu tiro um pra mostrar pra vocês E acabo guardando no lugar errado Então, por exemplo, eu tenho um livro da Helena Ferrante Que é pra estar guardado lá naquela estante Mas está guardado um aqui Daí um tá lá, o outro também tá na outra parte Então eu preciso arrumar isso também E daí, por exemplo, lá em cima tem os livros de Game of Thrones E eu tenho aqui na pequena Os livros do Brandon Sanderson Que também é fantasia Então eu quero passar pra lá também Então assim, eu ainda não sei como que eu quero organizar Mas essas são pequenas coisinhas que eu quero fazer na estante E daí eu vou mostrando pra vocês, né Conforme eu vou organizando Eu vou explicar Eu vou mostrar e tal Então pode ter ficado um pouco confuso Ainda mais se você caiu aqui de paraquedas E tá meio perdido com as minhas estantes Mas quem já acompanha os vídeos do canal Já conhece um pouco sobre elas Eu também fiz um bookshelf tour ano passado Recentemente eu fiz um tour pelo quarto também Então dá pra ver elas E eu sempre gravo os meus vídeos Hoje eu tô numa posição diferente Mas eu sempre gravo com as minhas duas estantes maiores de fundo Então o povo meio que já sabe o que tem ali Só eles já estão um pouquinho ligados Mas enfim, eu vou aproveitar então pra me cansar E vou separar algum desses livros que eu não quero mais Por algum motivo Pra poder vir mostrar pra vocês também Eu acho que eu vou começar com a estante pequena Porque é onde tem mais livros que eu não quero E enfim Tem um, gente, que eu não gosto dele Só que eu não vou me desfazer porque é presente Então eu tenho que dar essas pensadas também Enfim, gente, bora lá começar a separar esses livros daqui Eu já tô prevendo que vai ficar um livro tudo caído, né Porque eu vou ter que tirar Ah, enfim, gente, é o que temos pra hoje Amigos, falar pra vocês rapidinho Vocês não estão me vindo Mas aqui eu vou ter que fazer alguma coisa Porque eu quero tirar esses três livros daqui Não quero mais esses três livros Só que aqui é onde segura a luz A luz amarela Que vocês estão sendo iluminados por ela Fica ali em cima Então eu vou ter que ver o que eu quero fazer E que nem eu falei pra vocês O livro do Brandon Sanderson tá aqui Babel tá aqui Narnia tá aqui São livros de fantasia, né E eu queria deixar eles mais com os livros de fantasia Enfim Eu vou tirar esses daqui fora de câmera Porque eu vou ter que fazer umas mágicas aqui Pra minha luz não cair Mas de resto eu já mostro pra vocês Então eu vou tirar esses livros Amigos, espero que a luz não esteja ruim Porque eu me sentei aqui no chão Já que os livros estão aqui no chão Pra mostrar pra vocês, então, o que eu vou estar me desfazendo Uma coisa que eu preciso explicar Caso você tenha caído aqui de paraquedas É porque esse canal parece ser novo Porque ele é novo, em breve, em outubro Vai fazer um ano que eu tenho ele Só que, na verdade, eu já faço vídeos no YouTube desde 2015 Num outro canal antigo Que eu comecei falando sobre livros E naquela época, em 2015, eu tinha várias parcerias com editoras Então eu também recebia muitos livros E alguns deles ficaram aqui até hoje E antes de eu fazer vídeo no YouTube Na verdade, eu tinha blog que eu falava sobre livros Então eu também tinha parcerias, às vezes, lá que eu recebia livros Já lá do blog, né Então, assim, estão um pouquinho velhas, meninas Mas, enfim, tem muitos livros recebidos aqui Que eu realmente, tipo, não vou ler Que já estão aqui há tempo Que estão aqui porque eu realmente achava que em algum momento eu ia ler Mas não vou ler E, enfim, alguns outros aí da minha vida Que eu vou mostrando pra vocês Talvez não tenha explicações Eu só vou me desfazer deles mesmo Eu tô olhando aqui pra ver se não tem mais Inclusive, gente, uma coisa muito importante Eu não sei se vocês notaram Mas eu acabei pegando livros mais da minha estante pequena Por quê? Porque as duas grandes, como elas sempre aparecem nos vídeos Eu já tinha organizado ela uma vez Pra ficar lá os livros que eu mais gosto Então, como é uma estante especial Com sagas que eu gosto muito Séries que eu gosto muito Eu sempre deixo eles lá naquela estante E essa que fica mais escondidinha Eu deixo os livros que eu não tinha tanto interesse E agora ela tá bem vaziazinha E daí quando eu for organizar Vocês vão ver o que eu vou fazer com ela E, gente, eu tô falando com vocês Mas eu ainda tô olhando pra ver se não tem alguma coisa Que, enfim, estou perdendo de vista Mas acho que não Acho que eu peguei tudo que eu não queria Começar, então, com esses dois quadrinhos do Batman O Batman, gente, 2015 Eu era muito nerd, geekzinha Então eu adorava o Batman E eu adorava esses dois quadrinhos aqui Mas faz um tempo que eu não tô mais no clima Eu acabei, então, tirando esses dois Que eu vou levar lá pra... Esse é... Nossa, fui falar, me enrolei toda Eu tenho a Corte das Corujas E a Noite das Corujas Aqui comigo E eu deixei a Piada Mortal É a Piada Mortal? É um quadrinho do Coringa muito bom Bem pesado Mas é muito bom Esse eu deixei lá Mas esses dois do Batman, tipo assim Não quero mais E, gente, tem vários aqui que eu só recebi da editora E eu vi que eu não tenho interesse Então eu não tenho muito o que falar Por exemplo, esse Faca Eu recebi da Companhia das Letras Mas não vou querer Eu recebi, gente, num vlog passado Minha vida é um K-drama Eu fiquei super animada quando chegou Só que daí eu fui dando uma olhadinha E eu acho que não vai ser muito pra mim Então ele vai estar indo Esses aqui são da época do blog, gente Socorro, eu li todos esses pra fazer resenha Mas são livros que eu não me identifico mais Então, enfim, são livros bem antigos Esse é o Recalculando a Rota A Ilha de Cansnubra Eu acho que é assim que fala O Colecionador de Borboletas E o Sincronicídio Todos os livrinhos da minha época de blogueira Realmente blogueira, gente No blog fazendo resenha Tudo bom, eu já falei isso 500 vezes Esse aqui, gente, é um livro em inglês Que eu não sei de onde veio E eu acho que eu já arranquei página desse livro Perdão Mas eu acho que eu comprei ele num sebo Justamente pra arrancar página Pra fazer journal Mas, assim, estarei me livrando Porque não é a minha vibe Daí tem um que eu comprei Eu acho que eu até cheguei pra mostrar pra vocês Que é esse do Machado de Assis Só que ele tá muito destruído, gente Eu acho que nem levar na biblioteca vale a pena Eu vou levar pras moças Perguntar se vale a pena Mas se elas falarem que não Talvez eu até fique pra usar as páginas Pra fazer alguma coisa Né? Alguma arte Algum hobby Enfim Eu tenho aqui Cama de Cimento Esse livro eu já li quando eu era jovem E me marcou muito Ele é bem pesado Eu tinha pegado esse livro da minha irmã Mas, assim, faz tempo que eu li Não me lembro E não vou reler Então vou estar me livrando Aqui tem mais recebidos Esse da Mulher Maravilha Eu recebi da onde? Da Arqueiro Há muito tempo atrás Eu era parceira da Arqueiro Esse aqui eu recebi De parceria Na época do blog Eu sei que é da época do blog Porque, enfim Ficou marcado Esse aqui, se eu não me engano Uma amiga me deu Sim Uma amiga me deu Porque ela também fez uma super limpa Na estante dela Em 2017 Me deu vários livros E eu só aceitei os livros Porque eu queria ter muitos livros Só que eram vários Que, tipo, não eram muito do meu interesse Então eu vou estar me livrando de alguns Parece que eu vou jogar fora Mas não, gente Vou levar tudo na biblioteca Inclusive, a minha amiga Que me deu esses livros Ela veio esses tempos aqui E eu já fiz uma limpa Tá? Não é a primeira limpa Que eu faço em 2024 Porque ela veio aqui Inclusive, um beijo, Jéssica E eu mostrei pra ela Alguns livros que eu tinha recebido Que eu não tinha mais interesse E ela já levou alguns pra ela Então ela me deu livros na época E agora eu dei livros pra ela Mas, enfim Tá aqui Esse que eu recebi Da Galera Record Também nunca me interessei em ler As Quatro Rainhas Mortas Tudo bom A Filha do Pântano Do Rei do Pântano Lembrou o filme? Isso aqui Recebi há muito tempo Tem outra pilha aqui, tá? Meninas, tudo bom? Esse também recebi há muito tempo Não tenho interesse Esse, se eu não me engano Foi a minha amiga Que me deu nessa leva Realmente está aqui Inclusive, eu vou separar os livros Que a Jéssica me deu E perguntar Se ela não está afim de ter de volta Vai que ela mudou de opinião E quer ler eles? Eu vou até separar já aqui Deixa eu ver qual a outra Jéssica me deu Esse check Enfim Esse aqui, gente Foi um grande erro Eu gosto muito do autor Comecei a ler praticamente Com Percy Jackson E eu vi esse livro na livraria E falei Cara, eu quero Só que eu não me atentei Ao número 2 aqui Eu não li sinopse nem nada Eu só confiei no nome do autor E chegando em casa Eu vi o número 2 E eu vi que era o segundo livro Mas nunca me interessei Em ir atrás do primeiro também Então eu vou estar me livrando Hardcover Tipo assim Está inteirinho o livro Sabe? Bem bonito Estará indo embora Alguém na livraria Na biblioteca Vai ficar feliz Nossa, gente Eu acabei de jantar E eu estou falando bastante Ficando cansada Esse de volta para casa Eu também recebi E eu lembro que eu recebi Junto com o porta-chave Que eu uso até hoje Está lá embaixo A gente deixa para guardar a chave E esses tempos Eu olhei para ele E eu falei Cara, de onde tu surgiu? E eu lembrei que veio com esse livro Mas nunca li Esse como ser solteira Eu recebi da galera Isso E gente Eu amo o filme O filme ele faz umas piadas Bem toscas assim Só que ele depois Muda para um ritmo mais drama Ele começa muito comédia Ele muda para um ritmo mais drama E fala sobre essa mulher Que ela tipo assim Terminou E agora ela meio que não sabe Como ficar solteira De ela sair tipo Loqueando E daí depois Ela começa a refletir sobre isso Então o final ele é bem legal Só que o início é bem besteral E eu nunca soube se o livro segue a mesma vibe Eu nunca tive interesse em ler Enfim Agora Uma série que eu gostei muito Quando eu li Só que Não gosto mais E tipo assim Por exemplo Divergente Foi uma trilogia que me marcou Eu amava na época Hoje em dia eu sei que eu não gostaria Mas me marcou muito Então Eu ainda tenho aqui Não quero me livrar Só que esse gente Eu notei que não me marcou Eu gostei na época Mas não me marcou Que é A seleção Inclusive Eu não sei onde anda o segundo livro Eu tô aqui só com a seleção A escolha E a herdeira Eu nem li o outro Que veio depois E o segundo livro Eu nem sei pra onde foi também Então eles estão aqui Estarão indo embora E enfim gente Não é porque eu gostei da leitura Mas hoje em dia Eu tenho certeza que eu não gostaria Ah As 5 pessoas que você encontra no céu Eu odiei esse livro Não vou falar mais sobre Odiei gente Esse aqui Uma vez uma amiga Eu e ela A gente se trocou livros Tipo assim Eu dei um que eu gostava muito pra ela E ela me deu esse Só que Ela nunca leu o que eu emprestei Eu nunca li esse E a gente não se fala mais Não que a gente brigou e tal A gente só perdeu o contato Então vou estar levando pra biblioteca A morte súbita Nunca li Nem tenho vontade Também de ler esse daqui Então vai estar indo Esse aqui eu comprei Porque eu vi uma resenha Que me interessou Só que hoje em dia Não tô mais afim também É Eu acho que foi até a Laura Que fez a resenha Mas Nossa gente A câmera pegou Saiu um pó Quando eu fiz isso daqui Tudo bom Enfim Não tenho mais interesse E esses dois Eu acho que foi a Jessica Também que me deu Vou separar pra perguntar Se ela quer de volta Um é o Silêncio das Montanhas E falo muito bem desse livro Mas não sei gente Se eu vou querer Será? Ai me pareceu interessante agora Não sei Ai eu vou refletir um pouco Depois desse daqui Eu vou separar Esse aqui gente Eu adoro filme Mas eu nunca tive interesse Em ler o livro O filme é sensacional Então eu tô pensando Aqui também Esse é outro que eu Fiquei refletindo Enfim Meu povo Esses são os livros Que eu vou estar me livrando Quando eu for organizar Estantes Que vai ser Talvez amanhã Essa semana ainda Eu mostro pra vocês Como ficou Ela sem as coisas aqui E eu não sei Quantos livros tem Quantos eu tirei Mas depois eu vou dar Mais uma olhada Pra ver se não tem outra coisa Mas enfim Agora que eu já mostrei pra vocês Eu tô cansada E eu vou deitar um pouco Bom dia amigos Tudo bem com vocês Chegou o dia então De finalmente organizar Minha estante Só que antes de começar Eu queria mostrar pra vocês O que que tá acontecendo aqui O que que eu gostaria de mudar Que talvez não seja possível Talvez eu tenha que esperar Mais um pouco Mas eu vou explicar pra vocês Eu já coloquei alguns livros Em cima da minha cama Pra separar eles É... Pra separar Eu já explico pra vocês Mas eu vou mostrar a estante Aqui pra vocês primeiro E mostrar as mudanças Que eu quero fazer Que talvez não sejam possíveis Eu estou pisando em alguma coisa No meu tênis Tudo bom? E assim gente Eu posicionei o tripé Em cima da mesa Então eu não sei como Eu vou conseguir mostrar pra vocês As coisas aqui Porque eu acho que Se vocês ficarem muito longe Não dá pra ver Mas vou tentar Eu vou pegar um graveto Pra ir apontando pros livros Amigos Não sei se tá focando Mas vocês vão ter que ver de longe Eu vou ter que gritar O áudio não tá bom Mas é o que temos pra hoje Bom meu povo Vou explicar pra vocês O que que eu quero fazer Aqui como vocês podem ver São livros da Darkside Books Certo? Sim! Aqui tem livros da Darkside também E em cima da minha cama Eu coloquei alguns da Darkside também Que não cabem mais aqui Porém os que eu tenho em cima da minha cama Não preenchem a prateleira inteira Então eu não queria tirar esses livros daqui Pra tentar preencher de Darkside E ficar faltando Não fica bonito Então o que eu vou fazer Não sei Porque a minha ideia Era deixar tudo isso aqui Darkside Então Darkside Se você tá vendo esse vídeo Me manda alguns livros Pra preencher essa prateleira Por favor Aquela Eu tirei um monte de livro Pra não ficar livro Só pra preencher E agora eu quero livros pra preencher Mas enfim Então eu não sei o que eu vou fazer Com os da Darkside Outra coisa Aqui eu tenho livros do George R. R. Martin Mas eles também não preenchem a prateleira Né? Aqui tá voltando espaço Porque eu vou reler o primeiro livro Mas assim Ele cabe aqui Pronto E daí o que eu tava pensando em fazer Pegar os livros do Brandon Sanderson Os dois e colocar aqui Só que o livro do Brandon é desse tamanho Eu tenho dois E eles não vão caber aqui Então eu não sei o que fazer Então o que eu estou pensando Em pegar os miseráveis Colocar aqui E daí aqui Colocar os dois livros do Brandon Sanderson Porque aqui eu tenho dois crepúsculos Super aleatórios Eu tenho crepúsculo e eclipse Cadê a lua nova? Nem Deus tá sabendo Mas eu vou tirar daqui Tem uma vida pequena Também vou tirar Porque eu acho que cabe Ok? Ok Aqui Eu tenho os livros da editora Penguin Agora vocês estão vendo que eu sou bem Eu não posso ficar reta Gente Vou tentar Aqui eu tenho os livros da Penguin Eu gostaria de deixar aqui Todos os meus livros clássicos Porque eu não tenho livros clássicos Só da editora Penguin Eu tenho outros Porém não vai caber Tanto que Eu vou tirar esse livro daqui Que esse livro é incrível Eu já falo pra vocês mais sobre Que vocês não estão nem enxergando Mas esse livro é incrível Mas os da Penguin Eu acho até que consegue preencher Mas não vai caber os outros clássicos Daí o que eu estou pensando em fazer Os outros clássicos que eu tenho Que são todos de edições diferentes Eu tenho um que é da Companhia das Letras Eu tenho outro que é da Zahar Eu tenho outro que é da Planeta Então eu tenho vários clássicos de editora diferentes Daí o que eu estou pensando Em posicioná-los na minha outra estante Entendeu? Então acho que é isso que eu vou fazer Aqui eu queria mexer Porque ela aparece bastante no vídeo Só que eu não sei o que eu colocaria aqui Por isso o Darkseid me manda livro Porque olha qual que é o meu plano, né? Que nem eu falei pra vocês Eu gosto que essas estantes aparecem nos meus vídeos Daí o meu plano era deixar tudo isso no Darkseid Daí isso aqui eu passo pra cá E o King eu passo pra cá Daí isso eu passo lá pra baixo Como? Não sei, porque tem livro lá embaixo Mas daí eu dou meus fundos Mas não vai estar dando Então isso daqui e isso daqui Tudo isso aqui embaixo vai ficar igual Eu só vou fazer pequenas trocas aqui mesmo, tá? Perfeito, perfeito Vamos pra próxima estante Ah, só pra explicar Aqui são livros nacionais E que nem eu falei pra vocês Eu tenho livros nacionais na minha outra estante Então eu vou catar eles ali Pra posicioná-los aqui Eu acho que não vai caber todos Mas eu vou posicionar, tipo, aqui nesse meio Sabe? Enfim, vai dar certo Ah, e que nem eu falei pra vocês Eu tenho vários livros de autores japoneses Aonde eles vão? Não sei, mas eu vou separá-los E eu tenho livros de estudos também Né? Eu tenho aqui A Origem da Família Da Propriedade Privada e do Estado Né? A Sagrada Família Tem uns livros de estudos aqui Eles também vão ir pra algum canto Aqui, meus pequenos gafanhotos Foi onde ficou vazio Ficou vazio aqui E aqui, gente Vocês não vão conseguir ver direito Mas quem já viu outros vídeos do canal Sabe que esta prateleira Só essa daqui Ela é menor Então só cabe livro pequeno Então aqui não tem o que fazer O que for pequeno eu taco aqui Aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer Aqui também não E aqui estão os dois livros do Brandon Sanderson Que eu falei pra vocês que vão lá pra outra Só que aqui eu tenho que deixar alguns livros De tamanho grande Tá vendo que isso aqui é pequeno E isso é grande Eu preciso deixar esses livros de tamanhos grandes aqui Porque eu tenho a minha luminária apoiada aqui E eu preciso que ela fique nessa altura Então eu vou tirar esses pequenos daqui Vou arrastar esses pra cá E Babel e Narnia Infelizmente vão ter que continuar aqui E daí eu vou ver Se tem algum livro grande de lá Que eu passe pra cá Aquela prateleira vai ficar bem vazia Mas tá tudo bem Já vou mostrar pra vocês Também Ai, gente Eu tô pensando Onde é que vai os livros da Darkseid que eu tenho Eu acho que eu encontrei Vocês não estão me vendo Eu acho que eu encontrei solução pra tudo lá Menos pros livros da Darkseid Ai, gente Complicado É o que temos pra hoje Aqui, meu povo Não tem muito o que mostrar Não sei nem se eu tô focando Essas duas prateleiras são pra BTS Inclusive, eu acho que eu vou tirar isso daqui Porque já tem isso daqui O que eu quero com uma caixa de lanche? Fui bem doidinha em guardar Mas eu acho que eu vou guardar Mas não aqui, gente Tudo bom? BTS Thai Thai, caixa do McDonald's Aqui, tipo assim Os livros eles estão bem aleatórios Em pilhas aleatórias Esse pequenininho vai lá pra estante pequena E que nem eu falei pra vocês Aqui eu tenho alguns clássicos super aleatórios Que eu vou fazer uma prateleira só de clássicos aqui Pra fazer sentido Lá em cima tem alguns livros nacionais também Tem Isabel Allende Que tá separada da Isabel Allende Que tá lá do outro lado E eu vou juntar E é isso, gente Eu vou começar a fazer as coisas aqui E depois eu descubro pra onde vai a Darkseid Ai, que nem eu falei pra vocês Aqui estão os livros que eu separei Eu tenho esses dois que são tamanho grande Mas eu não sei se vale a pena colocar lá Aqui é a pilha de livros de Darkseid Que não enchem uma prateleira Aqui tem o 2 da Penguin E tem um mini clássico ali Aqui os meus de estudo Aqui autor japonês Porém eu tenho mais E eu tenho que pegá-los de lá E eu tenho autores japoneses Aqui embaixo Ai, tá ruim de mostrar, né meninas? Eu tenho autores japoneses e alguns coreanos aqui Eu preciso juntá-los É... O George BR A autora de Babel Só que não adianta juntar com Babel Porque esse livro ele é pequenininho E Babel é grande Então tipo, não vai adiantar Enfim, vamos começar? Eu nem lembro o que eu falei pra vocês que eu ia fazer Enfim, eu vou tentar relembrar aqui E começar a organizar isso tudo E aí Vamos lá. Vamos lá. Amigos, finalizado, eu vou mostrar pra vocês um pouco como ficou. Eu ainda vou fazer um bookshelf tour no meu canal novo, já que faz um ano. Daqui a pouco vai fazer um ano que eu fiz o primeiro daqui, deste canal. Então, eu não vou mostrar com tantos detalhes, mas vou mostrar o que eu mudei. Que nem eu falei pra vocês, aqui ficaram os da Penguin e daí só um aleatório do Shakespeare que ficou ali. Então, feliz que deu tudo nessa parte, né? Porque eu achei que não ia caber todos, mas deu, né? Ali da Dark Side eu não mexi, continua a mesma coisa. Ali a única coisa que eu fiz foi colocar os Miseráveis e Lolita, porque ficou um espaço. E aqui eu consegui colocar os dois e o Brandon Sanderson. E eu achei que eles iam lotar tudo, mas ficou com espaço, daí eu coloquei uma vida pequena aqui de novo. O meu livro do Hobbit tava lá do outro lado e daí agora eu consegui colocar aqui junto com os do Senhor dos Anéis. Então, ficou ali. E aqui ficaram os nacionais. Daí, como não coube tudo, eu coloquei alguns ali em cima, né? Então, eu vou ir colocando em cima, até que quando eu ver que tem muitos nacionais, daí eu pego e faço, né, uma outra prateleira. Ali eu mudei só algumas coisas, eu coloquei os livros da Sally Rooney ali. Ali eu coloquei os livros dos autores japoneses, só que eu tinha alguns autores coreanos também. Então, eu coloquei ali. Eu não estou falando que eles são a mesma coisa, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acabei deixando junto ali naquela parte, porque são livros bem do mesmo estilo que é aquela ficção de cura, sabe? Daí eu já deixei, então, meio que junto ali. Aqui eu consegui deixar os outros clássicos que eu falei pra vocês que eu tinha em outras edições. Então, eu tenho a Metamorfose, Cartão Pai, Noites Brancas, né? Alguns outros clássicos ali de outras edições que ficaram juntinhos. Ali embaixo eu deixei um pouco de Dark Side, só que daí não tinha tanta Dark Side. Então, eu, né, coloquei alguns outros de outras editoras ali. E alguns de capa dura aqui do lado pra dar certo. E ali embaixo ficou normal, gente. Ficou, tipo, os livrinhos do Crepúsculo, Estrela da Manhã, que eu recomendo super. E alguns outros. Aqui, meu povo, também não mudou muita coisa. Principalmente essa que eu falei que os livros são pequenos. Não tem como eu mudar, porque, né, outros livros não cabem. Então, eu não mexi muito ali. Ficou um pequeno espaço ali. E, gente, os livros que a Jéssica me deu, na verdade, eu vou ficar com eles. Porque foram presentes, né? Então, tudo bom. Então, eu vou ficar com eles. São só quatro livros. E eu também ia precisar de livros aqui pra dar o espaço certinho, né? Porque já ficou até faltando ali. Aqui em cima também não mudou muita coisa. Eu deixei os livros grandes aqui pra, né, poder ficar minha luminária junto com alguns quadrinhos. Então, ficou desta forma. Meu povo, agora a gente vai ir pra parte que mais vai me dar trabalho. Então, eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que vai ser. Porque eu falei que eu ia catalogar meus livros, né? Não vou exatamente catalogar porque eu não sou formada em biblioteconomia. As pessoas que são formadas nessa área que entendem. Porque não é só colocar o nome do livro, o nome do autor. Tem todos os dados aí que eles pegam. Então, eu não vou fazer isso. Vai ser, assim, o básico do básico. Só colocando o nome do livro, o autor e se eu li ou não. Só pra eu ter o controle de quantos livros eu tenho e de quantos lidos e não lidos. Então, é isso que eu vou estar fazendo. Primeiro, eu só quero mostrar aonde eu vou estar fazendo isso. E assim, meu povo, eu não consigo passar esse template pra vocês. Por quê? Porque quem fez foi a Laura. Só que a Laura abandonou a vida da internet. Eu entrei em contato com ela. Só que ela excluiu os vídeos dela do YouTube. Onde ela disponibiliza o template e tal. Então, como é dela, não fui eu que fiz. Eu não posso dar pra vocês. E, enfim. Mas mostrar pra vocês aqui que é tranquilinho. Eu até modifiquei algumas coisas aqui. Porque eu não quero usar todas as funções. Eu quero usar o básico do básico. Tanto que o template dela, na verdade, começa aqui, né? Ele tem outras abas, outras coisas. Só que eu não vou estar usando. Eu vou usar a parte de biblioteca. Que, inclusive, tinha uma coisa aqui embaixo. Eu tirei. Eu troquei a imagem aqui também. A cor. Enfim, eu deixei verde. Ele tava todo no tema azul. Como vocês viram ali voltando. Aqui tinha mais uma aba. Eu não lembro o que que era. Mas eu não vou estar usando isso daqui. De book haul. Eu tenho que pensar o que que eu vou fazer. O dos filmes. Eu salvo no letterbox. Então, não vou salvar aqui. E isso daqui, gente. Eram leituras de 2024. Que daí eu modifiquei pra fazer os meus livros. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Que nem eu falei, não é exatamente catalogar, né? Mas só pra eu ter um controle dos livros que eu tenho. Então, eu meio que já comecei outro dia aqui. E daí aqui eu só vou colocar, então, o nome do livro. Que nem vocês estão vendo. O autor. O status, se foi lido ou não lido. O tipo, porque pode ser também mangá. Pode ser HQ. E livro. E se eu comprei ou se eu ganhei, né? Tem aqui recebido. Se for recebido de editora. Vai ficar comprado e presente. Tá, meninas? E só tem um problema, meu povo. Eu não tô mais com notebook. Então, vai ser um saco. Eu vou ter que ficar olhando pra trás. Pra ver os livros que eu tenho que colocar. Ter que ficar lembrando e olhando. Vai levar um tempo, entendeu? Por isso, eu vou, meu povo. Tirar uma foto da minha estante. E deixar aqui perto de mim. Que daí eu vou, né? Conseguindo fazer. Mas, por exemplo. Vou anotar alguns aqui com vocês. Que eu já lembro. Não vai ter nenhuma ordem. Claro. Se tiver o mesmo autor. Eu vou tentar deixar todos juntos. Tipo aqui. Inclusive, faltou fogo e sangue. Vou até colocar aqui fogo e sangue. Peraí, ó. Fogo e sangue. Deixa eu já até completar. Do Jordito. O fogo e sangue não está lido. O fogo e sangue é um livro. E o fogo e sangue foi comprado. Tudo bom? Mas, enfim. Eu vou tentar deixar tudo que é do mesmo autor junto. Tá vendo? Tanto que o George tá aqui. Jane Austen tá aqui. Tanto que eu tenho orgulho e preconceito em português e inglês. Então, eu deixei aqui. Eu só li a versão em português. Então, tá lido. A versão em inglês eu ainda não li. Está aqui como não lido. Enfim. Daí, por exemplo. Agora que eu coloquei Jane Austen, eu vou tentar colocar todos os clássicos juntos. Porque daí, se eu tenho o clássico de mesmo autor, eu já vou tentar colocar junto aqui. Então, por exemplo. Eu tenho o Morro dos Ventos. O Ivan Tess. Da autora. Será que ela tá salva aqui? Porque, que nem eu falei. É um da... Não, ela não está salva aqui. Deixa eu só pegar o nome dela na internet. Porque tem esses dois pontinhos. Aquela. Eu bem leitora, não sei falar os pontinhos. Tudo bom? Error. O que eu ia falar? Não lembro o que eu ia falar. O que eu tava falando? Não sei. Enfim. Lido. Inclusive, amo. É um livro que foi comprado. Deu a proveito e coloco da irmã dela. Será que eu escrevi certo? Eu sempre me confundo. A irmãzita dela. Deixa eu ver. Que Deus já pega aqui. Eu escrevi certo. Obrigado, senhor. É... Aqui. A nossa querida Charlotte. Vamos ver se a Charlotte tá aqui. Não tá também. Enfim. É porque como já tava o template pronto da Laura. Alguns autores já estão marcados. Né? Enfim. Foi lido. É um livro. E foi comprado. Vou ter que lembrar também. Agora das brontas eu não tenho mais nenhum. E eu tenho o retrato de Dorian Gray. De... Dorian. É Gray? Ou é com E? Eu sempre me confundo, gente. Inclusive, o retrato de Dorian Gray, eu tenho duas edições. Então, eu vou escrevê-las aqui também. Tutupalm. É com A mesmo. Gente, eu não vou ficar mostrando pra sempre, tá? É só pra vocês verem um pouquinho. É... Foi lido já nas duas edições. Livro... Comprados também. Eu tô tentando lembrar. Agora... Que nem eu falei pra vocês, eu tenho duas edições, né? Será que eu escrevo? É que vai ficar feio. Ai. Ai, eu vou fazer. Vou fazer. Vou colocar retrato de Dorian Gray. De novo, porque as duas edições são em português mesmo. É... Foi lido também. Este querido foi um livro e foi comprado. Opa! Só que daí foi da Dark Side. Será que eu... É que, nossa, a gente tem que colocar a editora, vai dar muito trabalho, né? Tipo assim, nossa, será? Ai, eu vou saber que eu... Ai, enfim, eu vou escrever Dark Side. Tudo e pau. Do Oscar Wilde, eu tenho outro livro que eu não me lembro o nome. Então, eu vou deixar em espaço aqui, mas eu não li. É um livro que foi comprado. Eu não lembro qual que é o nome. É um em inglês, inclusive. Mas não tô me lembrando, eu vou deixar assim por enquanto. Agora, do Oscar, eu acho que eu não tenho mais nada. Eu tinha uma outra edição de Retrato de Dorian Gray da editora Roco. Que é uma adaptação da Clarice Lispector, mas eu dei pra minha amiga. Porque eu queria que ela lesse o Retrato de Dorian Gray. Enfim, do Oscar, não tenho mais nada. Agora, vamos... E mais eu tenho bastante... Ah, a nossa querida, né? Nossa querida Virgínia, não a Virgínia da base, né? Tudo bom. Ela também não tá aqui. Ok. Este foi lido. Este é um livro. E ele foi comprado. Também tem o Orlando, incrível. Inclusive, leiam, leiam, leiam. Mas, gente, eu vou ficar fazendo isso. Eu não sei até quando. Eu ainda não tirei a foto do coisa, que nem eu falei pra vocês. Não tirei a foto da estante. Eu tô indo com o que minha memória está lembrando. Profissão para mulheres e outros artigos feministas. Aquela não sabe nem mais escrever. É... Virgínia. É que eu tô tentando lembrar, porque eu também tenho outros da Virgínia ali. Porque são de outras edições. Esse foi recebido. Recebido. Tutupam. Outro da Virgínia. Gente, eu sei que eu li outro da Virgínia. Por que que está me fugindo os livros da Virgínia? Mulheres e Ficção. Acho que é esse. Mulheres e Ficção. Será? Escrevi Ficção errado. Enfim, gente. Vai dar trabalho fazer isso. Eu não vou ficar aqui enchendo o saco de vocês. Mas só pra mostrar, então, como é que vai ser esse template. Eu não entendo de Notion, tá? Eu acho que... Esse foi presente. Eu não entendo de Notion pra mostrar pra vocês como criar. Mas eu acho que essa página é muito simples. Porque é só uma tabela, né? Então, tem ali o livro, o autor. E daí, por exemplo, o que eu gostei é que a gente tem todos os livros aqui, né? Dá pra calcular. Então, calcular... Calcular todos. 24. Até agora tem 24. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer... Ver só quantos lidos e quantos não lidos, eu venho aqui, ó. Então, eu quero só os não lidos. Ai, socorro. Não lidos, eu tenho 8, é isso? 1, 2... Só pra eu confirmar. Vai que a máquina está me enganando. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 não lidos. Daí, se eu quero ver o lido... O lido, eu tenho 16. Olha só que quinga. E lendo, não tem nenhum no momento. Eu tava lendo Cavaleiro dos Sete Reinos, mas eu já terminei. Então, eu já mudei aqui pra lido, tudo bom? Enfim, meu povo. Vai dar trabalho, que nem eu falei pra vocês. Eu tenho, às vezes, alguns autores separados por questão de editora. Então, eu tenho que pensar um pouquinho neles. Pra poder ir preenchendo. Mas eu acho que já tá bom aqui. Já mostrei um pouquinho pra vocês. Depois eu mostro como ficou. Quando tiver quase pronto. Amigos do céu, eu tô tão cansada. Eu tô com tanto sono. E eu preciso falar pra vocês que eu não terminei. Mas eu já coloquei 260 livros aqui. Eu tô muito cansada. Eu fiz todas essas duas prateleiras atrás de mim. E eu fiz de alguns livros de lá. Porque vocês lembram que eu falei que tem clássicos naquela? Quando eu tava preenchendo a parte da Penguin, eu aproveitei já pra preencher a parte dos clássicos. Então, a primeira prateleira eu coloquei. E quando eu fui preencher a da Darkside lá de trás, como tem alguns da Darkside aqui, eu coloquei aqui. Mas ainda falta meio que uma e duas prateleiras pra colocar. E falta a estante pequena. Mas assim, gente. Eu acho que o vídeo já ficou de um tamanho bom. Eu acho que eu já mostrei o que eu queria mostrar. Inclusive, eu preciso falar pra vocês, gente. Que eu diminui duas coisas aí dessa tabela. Como vocês podem ver. Porque tava dando muito trabalho. Eu acho que tinha... Eu não lembro o que mais tinha, gente. Eu lembro que tinha... Ah, se era livro, quadrinho ou mangá. Tirei isso. Não quero saber se é livro, quadrinho ou mangá. E eu também coloquei se era comprado e recebido ou presente. Eu percebi que vários livros eu nem me lembrava direito. Porque daí eu teria que pegar e ver se dentro tem uma dedicatória, né? Porque como o tempo vai passando, eu vou ficando meio maluca. E daí eu vi que tava dando muito trabalho também ficar olhando isso. Porque daí eu também tinha que tirar foto. Daí eu tinha que dar zoom aqui. E daí como o livro, o nome fica ao contrário. Eu tinha que virar minha cabeça. Entendeu? Então tava dor de cabeça, meninas. Mas eu vou mostrar agora pra vocês. Pra gente ter, ó. De 260 livros. Tá? Essas duas prateleiras e um pouco daquela. Ainda falta aquela. Eu acho que deve dar um pouco mais de 300 livros. Porque ainda tem a pequenininha aqui, que nem eu falei pra vocês. Mas, ó. Tá tudo aqui, meu povo. Tá tudo aqui, meu povo. Vamos ver quantos lidos e quantos não lidos desse 260. Tem alguns que eu coloquei como lendo. Que são esses aqui, ó. De tarô, de wicca, cristais. Porque são livros de estudo. Então, tipo assim, não é um livro aí que eu sentei e li. São livros que eu vou lendo um pouco quando eu preciso de informações. Então, esses eu deixei lendo. Eu não sei se eu deixei algum outro lendo. Ah, a bíblia... Tudo bom? A bíblia clássica do tarô. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la lá pra cima. Porque ela tá separada, né? Deixa eu deixar junto com os outros de tarô. Ela tava ali. Então, quando eu preenchi aquela parte, ela ficou um pouco separada. Apesar de ainda ser Darkside por aqui. Enfim. Então, de lendo... Ah, eu deixei errado. Até é um a mais. Pronto. É, então tenho esses aqui. Parece que tá até lento o negócio aqui, né, meninas? Eu acho que de lendo era só esses ali mesmo. Deixa eu... Vários escritos. Ah, esse é outro de estudo do Antônio Cândido. Então, tipo, é de letras, estudos e tals. Então, enfim. Não é um livro que eu também leio do começo ao fim. Ele é um livro que eu pego, às vezes, alguns trechos que eu preciso. E eu acho que era só isso mesmo. Menina... Ah, os diários da Silvia e a Plef. Porque eu comecei a ler uma vez. Nunca terminei. Porque é muito deprê. E eu não quero ficar deprê. Então, eu começo a ler. Eu leio uma página do diário dela. E abandono o livro por três meses. E eu leio mais uma página. Abandono por um mês. Enfim, é um livro que eu tô lendo também, entendeu? Então, tem esses. Então, não vai ser de 260 no total. Ah, enfim. Mas vamos ver, ó. Status. Lidos. Gente, de lidos, tenho 144 livros. Lembrando que tem mais. Lembrando também que eu já me desfiz de alguns livros aqui da estante que eu li. Tá? Então, eu li muito mais. Por exemplo, A Seleção é o que eu já li. Divergente dos Meus Antigos, em português, eu já li. Não tá aqui. Tem livro desse Finkig que eu já li também. Sob Arredom, Meu Leão, Calha Masso, já li, eu não tenho mais. Inclusive, quem quiser me presentear, porque eu já li e não tenho mais o livro. Mas eu queria ter ele na estante, já que eu já li, entendeu? Tudo bom? Não me pergunte o que é que eu fiz com o livro. Outsider do King também já li, mas não tenho mais. Entendeu? Mas assim, então, não é o total de livros na vida que eu li. Porque, como eu falei, tem mais. E tem a outra estante ali. Gente, eu tô com medo de colocar outra estante, porque, que nem eu falei pra vocês, ali é estante pequenininha que vocês não vêem muito. Então, eu tento colocar os livros que eu não li muito ali. E eu tenho medo de anotar esses livros não lidos e ele passar. Mas enfim, não lido, quer dizer, lido, 144. E de não lido, 109. Ah, sim, estou feliz que ainda não passou. Mas tenho muitos não lidos. Me envergonho com certeza absoluta. Tá? Com certeza absoluta. Inclusive, as edições em português que eu tenho do mesmo livro, Se eu ler um, eu vou marcar que tá lido as duas edições, tá? Eu só vou marcar como não lido se a edição for em inglês, né? Então, por exemplo, eu tenho Orgulho e Preconceito. Eu tenho três edições. Eu não lembrava, eu achava que era só duas. Eu tenho três edições de Orgulho e Preconceito. Eu li só uma em português da Penguin. Eu tenho outra que eu não lembro de que editora que é, mas eu marquei como lido, porque é em português também. Mas a edição em inglês, como eu ainda não li, eu marquei aqui, ó, como não li, tá? Ok, explicado. A mesma coisa de Romeu e Julieta. Eu tenho uma em inglês e uma em português. Se eu ler em português, lido. Mas daí a em inglês vai ficar como não lido, entendeu? Ó, o do Frankenstein também. Eu tenho uma versão em inglês, mas eu li a em português. Então, a em inglês vai ficar como não lido aqui. Enfim, muitos não lidos aqui, tá? Meninas, eu não sei nem por onde começar. Ó, o Grande Gatsby. Eu também tenho duas edições, não me perguntem por quê. Sério, não me perguntem. Tem uns do King aqui que eu não tenho muita vontade de ler. Se é a espera de um milagre. E o Apoiador dos Sonhos eu não tenho vontade, mas assim, tá ali. E deixa eu ver o que mais. Eu tenho o Eclipse do Crepúsculo aqui, que eu também não vou ler. Mas ele vai ficar aqui. E eu acho que é isso, meninas. Ai, gente, eu não sei nem por onde começar, tá? Falar pra vocês. Agora que eu anotei todos os livros. Não sei nem por onde começar. Meus olhos até doem. Nossa, daí tem todos esses livros da Anne. Nossa, são oito livros, se eu não me engano. E é sobre, meninas. Vai ficar aqui, gente. Ai, ai. Eu vou parar com essa câmera aqui pra poder falar com vocês. Enfim, rindo de nervoso, né? Tudo bom? Deixa eu tirar isso aqui, porque vai me assustar, tá? Vamos deixar assim que é melhor. Só me tinta de pau. Nossa senhora, chegamos ao final do dia. Chegamos ao final do vídeo. Não chegamos ao final de eu colocar todos os livros ali naquela página. Mas em algum momento vai. Eu vou tentar todo dia colocar um pouquinho. Porque falta só aquela pequena, que nem eu falei pra vocês, e um pouco dessa. Mas, gente, eu estou com muito sono. Eu tô muito cansada. Eu não li nada de novo hoje. Ontem eu já não li. E ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando um vlog que vai sair semana que vem, talvez. Não sei. Mas eu tô gravando um vlog que vai sair pro canal. Então, né, no vlog vocês vão ver como está. Meio doidinha a minha semana. Mas tô, assim, cagada de sono aqui. Porém, vim finalizar o vlog. Acabou, finalmente, este vlog. Algum dia, gente, eu vou fazer a limpeza da estante. Porque tá com muito pó. Mas eu não tava com empenho de tirar todos os livros pra limpar, limpar a estante. Tem um vlog no canal que uma vez eu tirei todos os livros da estante. Eu coloquei, tipo assim, meio que na rua. Pra ele pegar um ar, né? Aquela coisa. Eu deixei os livros fora um tempo pra, né? As estantes respirarem um pouco. Só que não vai tá dando pra fazer isso agora. Então, eu vou esperar um pouco. E daí, em breve, eu faço a limpeza. Então, se você viu vários pós aí, deixa o pó em paz, entendeu? Mas eu vou deixar passando o nome aí já dos apoiadores do Catarse. E do membro do YouTube. Esse povo lindo que me ajuda aqui de uma forma financeira. Muito, muito, muito obrigada pelo apoio de vocês. Você sabe que eu sou muito, muito, muito grata. O clube do livro tá, tipo, gente, crescendo a cada dia. A Bruna, esses dias, lançou uma mensagem do nada. Porque a gente vive conversando sobre várias coisas do nada. Ela colocou uma mensagem super bacana. Que eu já vou colocar aí pra vocês verem. Eu vou deixar o nome passando. Não sei se já passou. Mas, enfim, eu até perguntei pra ela se eu poderia tirar print. Pra postar aqui pra vocês. Porque ficou tipo uma propaganda do meu Catarse, né, gente? Eu não pedi pra ela fazer isso. Ela simplesmente lançou. Mas é porque, realmente, a gente criou uma comunidade muito legal lá. A gente é muito livre pra se conversar de tudo. Sobre todos os assuntos da vida. Sobre desabafar. Sobre filosofar. Sobre pedir indicação de filme, série. Enfim, a gente tem tudo lá. Então, eu sou muito grata por essa comunidade no Catarse. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grata pela comunidade aqui no YouTube. Tanto dos membros e tanto você que não pode apoiar de forma financeira. Mas tá sempre comentando. Tem gente, gente, que eu já reconheço. Tem gente que eu fico muito feliz de ver em todos os vídeos. Tem gente que eu já sei que vai comentar. E eu fico muito feliz. E eu fico esperando comentário dessas pessoas. Porque são pessoas que estão aí há um tempo. E estão sempre presentes no meu vídeo. Então, muito obrigada a você que sempre comenta. É aquilo que eu falo. Gente, comentar um coração já me ajuda. Então, por favor, não se esquece de comentar um coração. Não se esquece de curtir esse vídeo. Tudo isso me ajuda demais, demais, demais. Vocês não têm noção. E é isso, gente. Desculpa que eu tô, olha, acabada que é hoje, né, meninas? Mas é o que temos pra hoje. Mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha te motivado a fazer alguma coisa. Organizar a estante. A doar alguns livros. Tirar eles daqui. Ou que tenham te motivado a organizar seus livros. Pra você saber o que você tem lido. E o que você não tem lido. Porque isso, gente, eu acho bom. Porque vai dar um baque aí na nossa vida, né? Vai fazer a gente refletir em quantos não lidos a gente tem. Pra gente parar um pouco de comprar, né, meninas? Tudo bom? E ler o que a gente tem já aqui na estante. Enfim, eu tô me repetindo já. Porque eu não sei nem mais o que eu tô falando. Mas é isso. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau.